A coleira das carroças mesmo, e não se pode molhar, agora já se molhou, ou não? Ai como é que isto está, perigo-vos. A coleira já não vale a pena, porque já não vale a pena, deixa estar, compra-se outra depois daqui a uns dias. Ai, agora se eu pudesse-me abrir isto, assim eu vou largar, ai mãe. Ele faz o meu avô escrito, assim não pode. Não dá uma furrada, tem tudo, está lá a alugar a picha, cabrão, andas para aí tudo embarrilhado, cabrão. Ai cabeça, peraí. O que é que eu tenho? Não, 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 não pode colocar na pata. O que isto? Quieto! O um, dois! Quando quiser o shampoo, diga. Agora já posso pôr um bocadinho, já está no lado. Eu tenho uma roquitinha, pá, o que é que tu queres? Vai, levanta-me essa boca. Andas aí a girar-me contra os outros. Eu penso que és mais novo. Eu tenho respeito, sabe? Eu tenho respeito, não. Mas ele está mais. Sinta aqui os outros todos. Espera aí, pantufa! Tu levas! Eu não vou atender a força para ele. Fecha tudo. É água quentinha, pá. Agora pôr-te, mas quando é que tu feces? Eu vou atender a pressa. Eu vou atender a mão. Você está na água dos olhos. E na boca. Já há tanto tempo não te leva de água. Já está na água tão suja por isso. Eu tenho aqui qualquer coisa nesta parte Eu tenho um chiste Eita Eu tenho um chiste Oh, é o chiste Oh, agora eu vou ir em mal. Ainda eu vou ir ao lucho. Olha, adiu. Aí, o que é que eu vou ser? Eu vou te acolher. Eu vou te acolher. Ai, eu vou te acolher. Ah, mas eu não vou te acolher. Vou te acolher. É um bocadinho tarde porque está agora, depois começa a bater frio. Mas não está aquecido-se para mim. Tem medo também? Tem medo das porrodas, não é? Tem medo. Já me disseram nascer mas eu nasci aí porque passaram, passaram com água e vinagre. Ah a outra senhora disse não foi? Foi. Na parte de cima. Pois assim no longo. E onde é que se pode ir buscar o vinagre? Tem aí vinagre? Eu tenho. Está ali no meu armário e depois tenho pelo vinagre. Tenho, tenho. Está bem. Eu vou buscar então.